Eu acho que vai estar bem suculenta, né? Vamos fatiando aqui. Ó, tá bem macia. A carne está simplesmente desmanchando. E muito, muito macia, muito suculenta. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Botelho. Muito prazer. Hoje nós vamos trazer uma coisa bem diferente pra vocês. Vamos fazer uma capa de contrafilé ou capa de filé na airfryer. Aquele churrasquinho de apartamento. Você aí é inscrito ou inscrita? Não, não. Não é possível, câmera gal. Então se inscreva e vem pra cá ser feliz com a gente. Olha só, já vamos direto pra receita, hein? Vem comigo. Se você ainda tem dúvida ou não conhece qual que é esse corte aqui, de onde vem esse corte, lá no final, naqueles retângulos que vão aparecer no final do vídeo, nós vamos deixar um vídeo técnico explicando detalhes sobre esse corte, tá? Então, mas continue acompanhando a gente aí. Pessoal, olha aqui a nossa capa de filé. Tá com aparência muito bonita. Carne vermelhinha. Uma excelente camada de gordura. Isso aqui vai trazer uma maciez incrível na carne, tá? Esses pontos brancos que vocês estão... Vou ver aqui, ó. Aqui consegue visualizar melhor. Esses pontos brancos aqui, pessoal. Isso aqui é entre meio de gordura. Isso quer dizer que a carne estará extremamente macia. E só pra conhecimento aqui, pessoal, o gosto dessa carne, ele é muito parecido com o gosto do contra filé. Só que é mais macia, tá? É uma carne incrível. Tenho certeza que vocês vão adorar. E tem um preço mais em conta também. Se você encontrar uma peça nessa qualidade, então, tá perfeito. Ela foi fatiada com aproximadamente dois dedos de espessura. Ideal pra levar na e-fryer, levar na grelha ou no espeto. Top das galáxias. Vamos temperar agora. Aqui você pode usar sal de parrija ou sal grosso triturado. Eu vou usar sal grosso triturado. Coloquei o sal grosso nesse triturador que só uso para essa finalidade. E gosto muito do sal grosso triturado por dois motivos. O primeiro é que fica mais barato do que o sal de parrija. E o segundo é que ele é mais absorvido pela carne. Porque os grãos são bem menores. O sal de parrija, por mais fino que seja, ele vai, acaba sobrando um pedaço aqui. Você acaba mastigando essa sobra, tá? Então é isso aí. Nós vamos fazer aqui, vamos temperar dos três lados. Tô fazendo aqui dessa parte aqui. E depois eu vou virar e fazer a mesma coisa nessa lateral aqui, tá bom? Aí pessoal, eu não vou nesse momento aqui temperar a parte da gordura. Eu acho que não precisa. Mas se você gosta do sal mais, mais chegado do sal, aí você pode fazer isso daí, tá? E lembrando o seguinte, sal também é a gosto. Gosta de mais sal, coloca mais. Gosta de menos, coloque menos. Agora nós vamos esperar aqui dar um intervalo entre 3 e 10 minutos para que ocorra o equilíbrio osmótico. Enquanto isso, nós vamos pôr a nossa airfryer para aquecer temperatura máxima aqui, né? Beleza. Então agora vamos só aguardar ocorrer o equilíbrio osmótico aqui. Quando você coloca o sal na carne por osmose, ele suga o líquido do interior para as superfícies da carne. E depois de um intervalo entre 3 e 10 minutos, parte desse líquido que estava ali na superfície retorna para o interior da carne e fica equilibrada a quantidade de líquido na superfície e no interior da carne. Isso é equilíbrio osmótico. Ah, mas se eu já coloco sal só apressadão e já levo para airfryer, eu vou estragar o meu preparo, a minha carne? Claro que não. Só que é o seguinte, como vamos mostrar em seguida, quando você sela a carne, tem que dar um calor superficial aí nela e nesse momento ela recebe esse calor. A água, o líquido que estava ali sobrando, digamos assim, antes do equilíbrio osmótico, vai evaporar e a carne não fica tão suculenta como deveria. É só isso. Airfryer aquecida. Então vamos lá posicionar as... Ó, já dá aquele leve chiadinho, tá? Posicionar a nossa carne aqui. Mais um pedacinho aqui. Ó, vai ser a conta, hein, camarigão? Aí, lotado de airfryer. Vamos colocar aqui agora. Vamos regular aqui 200 graus e vamos esperar o ventilador armar no segundo estágio, ligar no segundo estágio, ficar mais forte. Depois que ele desligar, nós vamos virar a carne para selar do outro lado, tá bom? Isso é muito importante para a gente não perder suculência, selar a carne. Estão fazendo o mesmo processo que eu utilizo na churrasqueira também. Aí, pessoal, selamos um dos lados da carne. Percebam que já mudou a coloração, inclusive. Olha só o lado de cá e o fundo não está selado ainda. Eu vou retirar aqui para facilitar. Vou pegar essa que está no fundo e colocar na frente, virando de lados, tá? Desse jeito aqui. Vou virar essa que está no meio aqui. Vai permanecer no meio. E a que estava lá na frente vai vir aqui para a parte de trás da airfryer. Desse jeito assim. Vamos ajeitar ela aqui para caber legal. Ok. Agora vamos voltar aqui para a airfryer. Nós vamos deixar aqui agora 200 graus. Vamos deixar 6 minutos. Nós vamos agora ao mesmo tempo selar e já iniciar aquele processo de assar a carne aqui dentro, tá bom? A airfryer tem um funcionamento rústico. Na parte de cima, ela tem um ventilador e logo abaixo a resistência. Aí você regula a temperatura. Quando a temperatura alcança o número que você queria aqui na regulagem, o ventilador aciona o segundo estágio e joga vento de cima para baixo. Então, o vento quente, né? Ele vai passar, vai circular em toda a panela e vai sair pela parte de trás da airfryer. E fica retornando sempre ali o ar lá dentro, circulando. Vai circular nela toda. Mas onde essa corrente de ar passa com mais frequência, que é do meio da panela para trás, vai ter mais calor. Nessa parte, vai assar mais. Por isso que nós fazemos o rodízio dos pedaços dentro da airfryer. Mudamos as posições, porque você consegue assar todas mais ou menos no mesmo ponto. Se você deixa tudo estático lá dentro o tempo inteiro, alguma vai assar mais que a outra. Você vai ter que tirar e deixar. Vai ter que aumentar o tempo de preparo. Tá bom? Olha aí, pessoal. Como que já está bem diferente, né? A gordurinha já começou a... Ao que nós chamamos aí sofrer a reação de mais larga. Que é ficar essa caramelização aqui. Vamos novamente fazer os rodízios aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar essa que estava no meio e jogar para o final. Vou trazer essa que está aqui. Vou virar. Tá? Vamos colocar aqui desse lado agora. A que estava lá no final. Vamos pegar a que estava na ponta e colocar no meio. Virando de lados. Tá? Desse jeito aqui. Ok? Ajeitar para caber todo mundo. E a que estava lá na frente, nós vamos trazer para cá. Virando de lados também. Desse jeito aqui. Aí vamos ajeitar para caber todo mundo aqui. Todo mundo ficar bonitinho. Tá? Vamos voltar com a carne aqui. Novamente para airfryer. Vou regular aqui novamente 200 graus. E deixar aproximadamente 5 minutos. Mas o que é importante aqui? Esse tempo final, você vai colocar o tempo de acordo com o ponto que você quer aqui da carne. Se você quer ela mais passada, deixa um pouco mais. Se quer menos passada, deixa um pouco menos. Tá? E também a quantidade de dourado que você quer naquela gordurinha ali na própria carne. Aí você vai colocando o tempo e vai verificando. Abre a panela, verifica, fecha de novo se não for no ponto que você quer. Tá bom? Ao final eu falo para vocês o tempo que nós gastamos. Ok? Pessoal, como eu disse para vocês, deixamos os 5 minutos. Percebi que a gordura precisava dar aquela dourada. Então, nós vamos colocar a parte da gordura para cima. Desse jeito aqui. E vamos deixar aqui cerca de 2 minutinhos. só para dourar a gordura. Tá bom? Na mesma temperatura de 200 graus. Aí pessoal, finalizamos. Ficou muito bonito. Vamos recapitular aqui o tempo que ficou. Colocamos inicialmente 3 minutos para selar de um lado. Depois viramos. 6 minutos. Depois viramos novamente. Mais 5 minutos. Depois coloca uma gordurinha para cima para dar essa dourada aqui. Totalizando 16 minutos. Se você quer um ponto acima, deixa mais tempo na e-fryer que é um ponto abaixo, deixa menos tempo. Vamos fatiar agora para ver como é que ficou. Eu acho que vai estar bem suculenta, né? Vamos fatiando aqui. Ó, está bem macia. A carne está simplesmente desmanchando. E muito, muito macia, muito suculenta. Está incrível. O cortar aqui está bem suave, tá? Olha só que maravilha, gente. Ponto incrível. E vamos ver aqui se a carne tem uma textura boa, hein? Ó, tá? Tem uma boa textura. Ela desmancha. Está desmanchando, tá? Delícia. Olha como é que ficou a carne bem, bem legal. A fibra muito, muito suave. Vamos lá degustar essa maravilha. Olha aí, pessoal, que maravilha, hein? Tem que segurar aqui porque está bem suculento. Vamos lá, hein? Pessoal, carne incrível, textura incrível, muito, muito suculenta. Tem um sabor muito parecido com o contra filé, mas com plus de ser ainda mais macia. Top das galáxias. Incrível. Espero de verdade que tenha gostado da nossa receita. Já gostou da receita? Vem aqui nos comentários, dê a sua opinião, participe com ideias para futuros vídeos. A sua participação é muito importante para nós. E aqui é seu momento, seguidor, nos comentários. Dê o joinha para o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, você vai ajudar a divulgar o canal que é muito importante para nós e vai ajudar aquele amigo ou amiga que gosta daquele churrasquinho de qualidade na Airfryer. Outra coisa, hein? Você não é inscrito, não? Vai lá, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade do canal. Fica por dentro de tudo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Aí, câmera guião, já fez tudo isso aí? Compartilhou? Curtiu? Tal, comentou? Tem que fazer mais o quê, câmera guião? Vai lá buscar o véi. O véi da boate? Ele mesmo. Que véi danadão, hein? O véi sou eu, né? DJ, sou na caixa. O véi é sensual, hein? Dançarina. Vem pra boate do véi. O véi é feio, dança feio, mas aqui, o importante é ser feliz. Vem ser feliz com a gente. Vem pra cá, vamos comer carne, vamos ser feliz. Pessoal, já vou deixar pra vocês nesses retângulos aqui, outras receitas e o vídeo técnico que eu falei sobre a carne aqui, tá? Então, tá aqui tudo sobre o corte capa de filé ou capa de contra filé. Tá aqui pra vocês. Aqui nós fizemos aquela panceta porurocada, aquele torresminho de barriga, bom pra tomar com a pinguinha, viu, câmera guião? Bom que você veja. Que delícia. Só de lembrar. Tá aqui pra vocês. Aqui nós fizemos um colchão duro na e-fry. Essa é topíssima das galáxias. A carne muito macia, suculenta, incrível. Vocês vão adorar. Tá aqui pra vocês. Aqui, ó, nós fizemos uma picanha na e-fry com as melhores técnicas. A carne ficou parecendo uma carne de churrascaria, câmera guião. Pensa numa delícia, suculência, maciez incrível. Assista esse vídeo, é top, hein? Curtam as outras receitas, continuem acompanhando o canal, sejam felizes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.